Vou voltar a falar, deixa a gente falar agora, a gente falar sobre o caso de uma criança de 3 anos, ela que morreu, deu entrada no Hospital Universitário Júnior Bandeira, lá na cidade de Cajazeiras, lá no sertão, essa criança aqui de 3 anos, segundo familiares, olha o nome da criança, Ananda Vitória, ela passou mal, sentiu-se mal, os pais levaram a menina para a unidade de saúde, ou seja, para o hospital, ela morreu, a família alegou que o hospital teria demorado no atendimento, a unidade hospitalar, ou seja, o Hospital Universitário lá de Cajazeiras, negou que tivesse acontecido qualquer negligência, agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, deixa eu trazer o que disse o delegado lá da região, e o porquê que esse caso está sendo investigado na Polícia Civil, aqui na tela, vai. A Polícia Civil de Cajazeiras foi acionada pela direção do Hospital Universitário Júnior Bandeira, por volta das 14 horas, na última sexta-feira, dia 22 de abril, em que o hospital relatava que uma criança veio a óbito, e após o óbito da criança foi verificado, na mesma, uma lesão na parte íntima, em que a médica plantonista solicitou que fosse encaminhado o corpo da criança para o IML, para que fosse verificado se houve um abuso sexual, ou se aquela lesão faria parte da própria doença. Então, devido a este fato, esta autoridade policial encaminhou o corpo ao IML. Sobre a questão de uma possível omissão por parte do Hospital Universitário, estamos colhendo as primeiras informações. Na oitiva, a mãe da criança disse que houve um retardamento, um atraso entre a transferência do Hospital Municipal São João do Rio do Peixe para o Hospital Universitário Júnior Bandeira, aqui em Cajazeiras. Estamos colhendo as primeiras informações. Na questão de uma possível omissão do hospital, esta investigação ficará por conta da Polícia Federal em Patos, devido ao Hospital Júnior Bandeira ser uma instituição federal. A criança, quando deu entrada em São João do Rio do Peixe, no Hospital Municipal, como também no HU, ela estava sentindo, conforme os médicos disseram, fortes sintomas de dores abdominais. E também com insuficiência respiratória. E lamentar também, porque isso, no dia 22 do 4, a criança estava com dois anos de idade. E no próximo dia, dia 23, ela estaria fazendo aniversário, estaria completando três anos de idade, justamente no dia do seu sepultamento. Esse caso ganhou repercussão muito grande na região de Cajazeiras. Essa criança é de triunfo, tá? E no dia do sepultamento, ela estaria completando três anos. Vamos continuar acompanhando isso aí, lá. Beijo, um abraço para todo mundo de Cajazeiras. Isso aí repercutiu muito na região lá, tá? Deixa aí com o Betinho Nascimento agora, porque...